3, meteu essa aberta no adversário pra Cláudio Vink, limpou, vai bater, golaço! GOOOOOOOL! Você vê Cláudio Vink, partiu, GOOOOOOOL! Cláudio Vink com um pouco mais de 3 minutos faz Inter 1, São Paulo de Rio Grandes. Cartões 27 amarelos e 2 vermelhos, levantamento do Alex, bola na área, olha o toque de cabeça! GOOOOOOOL! D'Alessandro, devolveu, saiu a tabela, Wellington, cruzamento na área, o toque do Vink! GOOOOOOOL! Chegou, D'Alessandro ganhou a jogada, 2 contra 1, na cara do gol, Cláudio Vink, ele a bola e o goleiro driblou, vai fazer! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Perna direita na bola, em direção ao gol, a bola passa! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! A cobrança do Rodrigo, bola para a área, para a defesa do rebote, chute para o gol! Pintou o cabelo ali, mas está do mesmo jeito, quer dizer... GOOOOOOOL! A chegada ali do Nico Lopes, para bater, olho no lance! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! 22 que é o Damião, o cara que faz gol, Alex chegou, olho no lance! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOL!